Hora de conversar com o Loizinho, tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Boa tarde, tudo certo? Você foi para São José dessa vez, é isso? São José, bairro Santa Felicidade, terreno baldio, incomodando os moradores. Ai, 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 com você então as informações. Obrigado. Boa tarde, amigos da NDTV. Um bom almoço para todo mundo, excelente quinta-feira, todos vocês ligados aqui na nossa NDTV. O abraço de hoje vai para o meu amigo Carlos Alberto Steinbach, de São José, sempre acompanhando o Defesa do Cidadão aqui na NDTV e no Balanço Geral e sempre ligado lá na Regional FM. Gente, o município de São José teve um boom, uma explosão imobiliária na década de 1990, com dezenas de loteamentos por todos os lados. Bairros brotaram de norte a sul em São José. As ruas se multiplicaram, em poucos anos a cidade cresceu muito. E, é claro, os problemas naquela época também e refletem até hoje. Com esses loteamentos, o município ganhou, por lei, áreas institucionais, áreas verdes, que foram sendo ocupadas aos longos dos anos. A cada prefeito que vinha era ocupado, era feita uma praça, um posto de saúde e assim ia. E tem os terrenos particulares dentro desses loteamentos que são ocupados irregularmente, que acabam virando área de entulho, lixão, depósito de lixo sólido. Ali na rua Julieta da Silva Melo, que está preocupando os moradores, eles até confundem, acham que é da Prefeitura, mas não é. E por quê? Porque está muito abandonado e em outros bairros tem área institucional da Prefeitura abandonada, que vira lixão, como nós já vimos aqui e mostramos ali no loteamento Araucária. Mas o de ontem foi no bairro Santa Felicidade. Vamos acompanhar a reportagem. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Estamos em São José, no bairro Santa Felicidade. Os moradores pedem socorro à Prefeitura Municipal de São José para resolver essa situação aqui. Tem até panela, gente. Vou mostrar para vocês como é que se faz um cozido aqui em São José. Tem até pneu, olha aí. Um negócio que realmente é complicado, pode provocar dengue, entulho, lixo. Os moradores já pediram uma providência da Prefeitura, mas nada. Foi feita essa reivindicação, mas nem limpeza, não apareceram aqui para fazer nada. Para a gente fazer a horta, nem a própria Prefeitura, um projeto que eles dizem que tem, também não apareceram aqui, nem para limpar, nem para realizar nenhum projeto. Quanto tempo faz? Já faz mais de um ano, nessa situação assim com o mato. A gente queria fazer uma horta comunitária, que eles falaram que não era para fazer, mas até agora nada. O prefeito vai tomar providência para chamar o povo a atenção, né? Deu um lote vazio aí, a gente de entulho, de entulho aí, como é que a gente vai viver? Cheio de bernilongo, cheio de bicho, cheio de... Provocando dengue. Barata e tudo, tudo, quando é coisa imunda aí a gente vai pegar, aí as crianças. Os moradores estão pedindo e eles têm razão. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta! Segundo a Prefeitura de São José, o terreno é de propriedade particular. E desta forma, o proprietário será notificado para realizar a limpeza e cercar o terreno. A Prefeitura ainda disse que a localidade já conta com um parque linear Lisboa, uma área de 8 mil metros quadrados, com toda a infraestrutura de esporte e lazer para a comunidade com cancha de bocha, quadra poliesportiva, pista de skate, parque infantil, academia ao ar livre, para a prática de atividades físicas e pista de caminhada. Eu passei por lá e vi realmente uma obra muito bonita. Parabéns aí, Prefeita Adeliana, por essa obra aí que eu passei lá pertinho ontem. Eu olhei para o terreno baldio e vi essa área que a Prefeitura está dizendo que fez. Realmente é uma área muito bonita. Mas, quando tem um terreno baldio desse, a Prefeitura tem que ser mais enérgica. Tem que chegar e mandar limpar e mandar a conta. Lança na conta do IPTU. Porque se esperar para a pessoa tomar a iniciativa, acho que vai demorar a vida inteira. E também quero perguntar sobre a Kazan. Alô, Kazan, Barreiros, Bela Vista, São José, sem água há dois dias? Olha, presidente da Kazan, eu vou aí fechar o registro da sua casa e lhe deixar um dia sem água, só para ver o que é bom para a tosse. Dois dias sem água, Barreiros e Bela Vista. Uma brincadeira da Kazan com seus clientes. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. É isso aí, Luizinho. Obrigada, viu, por hoje. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais. Estamos na rua. É isso aí. Até amanhã, então. Tchau, tchau.